A história da falta de estacionamento lá na região central de Chapecó, parece que tem uma solução para acontecer em breve. Felipe Cross trouxe esse assunto aqui, está de volta e atualiza para a gente. Vai ter reunião entre os envolvidos aí nessa decisão para resolver o quanto antes. Problema, Felipe? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Pois é, na verdade, teve essa reunião já ontem à tarde, viu, Márcia? Essa reunião foi entre o SICOM, o Sindicato do Comércio, aqui de Chapecó, a gente já estava falando desse assunto durante essa semana aqui no SC Noir, e aí participou da reunião o secretário municipal de governo, Thiago Etigs, aqui de Chapecó, para explicar um pouco desse processo da contratação de uma nova empresa para o estacionamento rotativo aqui do município. Ele disse que foi feita toda uma análise após o encerramento do contrato com a empresa que estava administrando todo esse processo há cerca de dois meses, e agora com essa análise, eles, então, abriram até o dia 27 de junho as datas para que, então, definisse que outras empresas pudessem apresentar propostas já com um projeto, dizendo como que vai ser a instalação do sistema aqui em Chapecó e como que vai ser a manutenção desse estacionamento rotativo. Essas empresas têm um prazo até o dia 27 de setembro, e até lá eles podem apresentar, então, todos esses detalhes, pelo menos seis empresas demonstraram esse interesse e devem apresentar esses projetos. Depois disso, aí, uma dessas empresas vai ser escolhida pelo município por meio de uma análise técnica, por meio de um projeto que se adeque melhor à população aqui de Chapecó, e aí tudo isso vai ter que ser analisado pelo Tribunal de Contas do Estado. O prazo é que até outubro o Tribunal de Contas possa apresentar, então, esse relatório sobre essa empresa e definir se ela pode ou não ser contratada por Chapecó. E aí é que a empresa pode, então, entrar com esse projeto e começar a executá-lo. Só que esse prazo para executar o projeto pode ser que não seja finalizado ainda nesse ano. Infelizmente, o secretário disse que não tem como agilizar esse processo, que é o pedido do SICOM, do Sindicato do Comércio, principalmente preocupados com o fim do ano, né, Márcia Natal, Ano Novo, o estacionamento rotativo sem funcionar não tem vaga para estacionar, o pessoal acaba deixando o carro o dia inteiro e quem precise no centro não consegue estacionar, mas ele disse que, infelizmente, não dá para agilizar, que é um processo burocrático e que tem que ser seguido à risca, porque senão pode gerar problemas futuros para a administração pública. Então, Márcia, a solução é realmente esperar e não se sabe se até o fim do ano nós já vamos ter um estacionamento rotativo em funcionamento aqui em Chapecó. Mas, claro, a gente continua acompanhando e atualizando a informação aqui para o telespectador. Obrigada, Felipe Croce, pela participação, obrigada pelas informações. Chapecó.